Senhor Presidente, senhores senadores, o senador Randolfo Rodrigues, com a eloquência, a incisividade e o conhecimento jurídico que o caracterizam e que fizeram com que ele grandiasse em tão pouco tempo a admiração de toda a Casa, discorreu longamente sobre um assunto que, infelizmente, não é objeto da medida provisória, do projeto de lei de conversão sobre o qual vamos deliberar. Sua Excelência discorreu longamente sobre o caráter anacrônico do nosso inquérito policial, que, na prática, funciona como um estorvo para a correta investigação. Essa que é a realidade. Frequentemente, os inquéritos chegam ao Poder Judiciário e são objeto de cotas do Ministério Público, pedindo novas diligências, novas investigações, e, com isso, o tempo decorrido entre os fatos e o julgamento dos responsáveis vai se alargando. As provas se perdem e a sensação de impunidade, com o que é mais grave, se instala na sociedade. Mas, infelizmente, meu querido amigo Randolfo Rodrigues, nós não podemos tratar dessa matéria por medida provisória, e o senhor sabe disso, porque é matéria de direito processual penal e a Constituição nega, veda, a edição de medidas provisórias sobre essa matéria. Há intermitação no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, vários projetos de lei versando sobre esse assunto, um deles, inclusive, entregue a relatoria competente do deputado Otávio Leite na Comissão de Segurança da Câmara, que, penso eu, será do agrado do senador Randolfo Rodrigues. Eu começo a dizer, senhor presidente, que essa medida provisória não tem muita razão de ser, porque medida provisória para resolver o quê? Para dizer que o cargo de diretor-geral da Polícia Federal é privativo de delegado de polícia, da Polícia Federal integrante de classe especial? Para que medida provisória para isso? Isso é assim, é a prática. O presidente Renan foi ministro da Justiça, como eu fui também. É assim, há muitos anos. Se não me engano, o último integrante, o último diretor-geral da Polícia Federal, não delegado federal, foi nomeado pela Vossa Excelência, o senador Collor, que foi o ex-senador, o final do senador, Romeu Tuma. De lá para cá, sempre delegados de polícia de classe especial. Aliás, lembro mais uma vez, que, contrariamente ao que afirmou a senhora presidente da campanha sucessivas vezes, os delegados, chefes da Polícia Federal, nomeados no governo Fernando Henrique Cardoso, não eram filiados ao PSDB. Mentira, mais uma vez, da presidente. Mas, enfim, Vossa Excelência, se lembra, inclusive, quem foi ministro, foi meu superintendente, meu diretor-geral, foi nomeado por Vossa Excelência, que foi o delegado, hoje aposentado, Agilio Monteiro. E o presidente Fernando Henrique, que escolheu o Agilio Monteiro exatamente por não ter nenhuma filiação política e nenhuma indicação política. E foi o excelente diretor da Polícia Federal. De modo que não havia necessidade de chover no molhado, baixando essa medida provisória. De qualquer maneira, ficará consagrado em lei algo que é já na prática. Mas o problema é que a medida provisória, senhor presidente, de alguma forma atropelou um processo de discussão sobre vários aspectos da estruturação do Departamento da Polícia Federal, que vinha sendo objeto de grupos de trabalho e que poderiam ser bem conduzidos por um governo competente, um governo capaz de entender o interesse público, capaz de romper os impasses, poderia chegar a uma harmonização no interior da Polícia Federal. E eu confesso à Vossa Excelência a minha preocupação com a exacerbação dos conflitos inteiros na corporação. Muito grave. Aí é uma preocupação que não é minha, senador da oposição. Eu vejo essas questões se agravando, vejo um grau de animosidade presente, inclusive, nos corredores desta Casa hoje e na galeria que não é bom. Não é bom para a atividade de um órgão de Estado de uma importância fundamental na segurança pública do nosso país. De modo que considero essa medida provisória um ato desastrado. Agora, não tenho como votar contra, senhor presidente, algo que está na lei, que é transformar em lei algo que está na prática já corrente e da qual, inclusive, eu como ministro da Justiça participei. Há uma disposição da MP que foi acolhida e está presente no projeto de lei de conversão que eu considero saudável. Foi objeto de objeções de integrantes do Ministério Público Federal. Mas eu considero que é positivo que este artigo que submete o ingresso na carreira de delegado à Polícia Federal à condição de pelo menos três anos de prática jurídica e prática policial. Acho positivo isso. É uma inovação da lei. Uma inovação positiva. Porque um jovem recém saído da faculdade, recém saído da faculdade, assumir a tarefa gravíssima de condução do inquérito policial no caso de crimes de competência da Justiça Federal, da Polícia Federal, me parece temerário. É melhor pelo menos algum tempo de experiência, vivência, profissional, conhecimento do mundo. É o chamado saber da experiência feita do meu caro Randolfo Rodrigues, que como bom poeta gosta também do Camões. Agora, de modo que isso é uma inovação legislativa que eu considero positiva, peço vênia aos meus amigos do Ministério da Polícia Federal. Não tem razão, na minha opinião, para essa objeção. Havia uma preocupação quanto, e essa preocupação permanece, quanto ao fato de que a redação mal feita de um artigo da MP pode levar ao entendimento que todos os cargos, inclusive o diretor de pessoal, diretor de estatística, o que lá seja, e são dezenas e dezenas, seriam privativos de delegados da Polícia Federal. Evidentemente, isto é um contrassenso, porque não tem delegado para isso, aliás. Não tem. Nós precisamos, aliás, de mais policiais federais, não só delegados, mas agentes, peritos. Então, esse artigo me parece um artigo que faz homenagem, homenagem, se eu posso dizer isso, mas que ilustra a incompetência do atual governo, incapaz de redigir claramente um artigo que diga, olha, os delegados, o diretor-geral, sim, é policial, é delegado de polícia. Os demais artigos, os demais cargos podem ser ocupados por outros integrantes das carreiras policiais. E digo mais, senhor presidente, eu considero que seria até de boa prática administrativa para determinados cargos nomear pessoas que não sejam necessariamente policiais, para cuidar de estatística, departamento pessoal, licitações, para que ter um policial? Policial tem que fazer polícia. É isso. Mas esse problema, senhor presidente, não foi resolvido. E eu me fio na palavra do nosso querido Romero Jucá, que foi o relator, o revisor, não sei que nome isso tem no nosso... que reconhece que esse artigo é mal redigido, que dá margem a interpretações contrárias ao interesse público e contrárias mesmo, mesmo, quero acreditar, ao espírito que presidiu a edição da MP. E eu, então, mais uma vez, me louvando na palavra do nosso eficientíssimo relator Romero Jucá, e na correspondência que ele acabou de ler, quando afirma que esta preocupação será sanada, será afastada com uma medida provisória nova ou com uma regulamentação que deixe claro aquilo que a lei confunde. Eu confio na palavra do senador Romero Jucá, que é o cumpridor dos seus compromissos. Em relação à polícia técnica, eu penso que o problema já foi, de alguma forma, já foi resolvido por uma emenda da senadora Ana Rita, que foi acatada pela Câmara dos Deputados, que deixa claro que a polícia, digamos assim, que a atividade, digamos assim, de perícia será dirigida por um perito. Isso foi uma emenda da senadora Ana Rita e que deixa claro que, enfim, afasta a angústia e a preocupação de muitos integrantes desse corpo, desse ramo da Polícia Federal. Então, feitas essas observações, senhor presidente, e para evitar que a pendência sobre essa medida provisória continue envenenando a atmosfera que reina na Polícia Federal, exortando a presidente da República e o seu governo a entrar em campo para resolver essas questões, dando continuidade ao trabalho dos grupos técnicos que estão se reunindo nós possamos então aprovar essa medida provisória como uma etapa no processo de uma reestruturação importante da Polícia Federal no Brasil. Aplausos Aplausos